Fala comigo, pessoal! Eu estou na área trazendo mais um videozinho pra vocês. Hoje, pessoal, vim trazer um videozinho aqui, eu fiquei um pouco chateado devido a minha internet não estar muito boa. Eu estava gravando, como eu disse pra vocês, eu estava gravando lá na Conquista, na Operação Lock, e a internet caiu. E eu não consegui gravar, não salvou a gravação, entendeu? Mas eu trouxe um videozinho aí pra vocês aí com o pessoal do clã. Mas é isso aí, pessoal. O meu videozinho tá show de bola, show de bola mesmo. Se vocês gostarem, deixe seu like aí, compartilhe com os amigos aí. Valeu, pessoal. Deixe seu comentário aí embaixo também, na descrição aí. E na descrição do video aí vai estar no Facebook, no Twitter também. E também, não serve, pessoal. Dê um favorito no serve lá, pra ajudar aí. Valeu, pessoal. É nóis. Fui que fui. Ah, papai. Beijo na boca, viado. Ah, Lucas, amanhã é o cara com dois de vida. Pô. E ela quer viver. É louco, cachorro. O objetivo de arlistar é neutralizar. Nossa. Caraca, mano. Caraca. Caraca. Os viu ali, nem entrei ali, mano. Tô louco. Menos, gente. Ah, Clema aí no chão, ó. Mano, consegui matar ninguém até agora. Ah, Marisleg. Marisleg. Quanto, Marisleg. Ah, morri. Eu sou mor... Eu sou moro a perseguir o Guilherme, velho. Tem alguém pra reviver, ó. Ah, eu morri. Eu troquei o Guilherme. Isso, moleque. Vai, vai, vai. Invadir. Vai, que que não, na alfa. Morreu. 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 É louco, filho. Filho da mãe. Vai, atrás. Ah, explodiu tudo aqui, velho. O negócio explodiu e empurrou o Mateus. Pô, explodiu tudo aqui. Mexeu tudo aqui. Dez de nada. Foi mais um. Que isso, Lucas. Eita, dozeirato. Olha a faquinha. Ah, safado. Eu te banhei. Eita. Ah, mas eu soube agora, pô. Não vale. Não, tá, tá. Vale, não. Não, já é. Não, agora não. Agora tá valendo agora. Tá valendo agora. Vem. Ah, cara. Primeira partida já ganhou tão bem, velho. Não é? Ele é 29 barra 1, mano. Ah. Os caras, velho. Vou nem tocar na Mera Slayer. É na Alpha. Ah, 57. Não, Alfa. Ah, e dozeiro. Vá. Fica boa, pô. Mera Slayer. 4x. De longe. De longe, de piazão. Sai, pega logo ele. Ah, a gente pode... Aê. Nossa, velho. Tava passando. Filha da mãe. Tava passando ali, que morro. Olha os fazermos te bag ali. Te bag, né? É eu. Vai tomar na Mera Slayer. Que isso, Mera Slayer. Nossa, velho. Ah, piada. Aí, o seu separado. Pô, aí nas costas. Foi o maior doze. Dada na fuça. Pô, esse cara não nas costas. Você viu? Aê. Tomei. Caraca, velho. Vou rever, vou rever. Boa. Ah, eu não ia rever com o vídeo. Aê. 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 Alciso. O que foi neutralizado? Ah, mentira. Você roubou esse kill, viado. Vou dar a volta, dar a volta. Foi. A ver é complicadinho, né? Foi. Aqui, os primeiros só faltam. Tem mala. Boa. Boa. Nossa, velho. Olha o que eu desbloqueei. Calmazinho. Ah, nas costas. Olha o R7. Bugado. Também nas costas, velho. Parou, reparou, reparou. A faca não pode, né? Faca não pode não, hein? Vai. Faca vai ser... Tem que dar dois kills de Mera Slag. Eu coloquei minha granada. Minha granada. Nossa, mano. Segura. Eu sou lá dentro da fupa, mano. Tira, porra. Sai aí, porra. Ah, Matheus. Eu sou lá de Mera Slag, velho. Eu só tô jogando de Mera Slag, só. Eu nem tô jogando aqui aí. Ah, não tô nem aí. Ah, é? Ah, não. Nossa, velho. Como assim? Ficou com 3% velho. 3 de vida. Deixa eu ver o meu... O que eu quiser. Ai, não resisti. Nossa, ai. Ai, tem que ver me ferrei. Olha o Matheus, diabo. Ele viveu, Matheus. Vai, Matheus. Vai, Matheus. Vai, Matheus. Vai, Matheus. Boa. Nossa, velho. Toma! Filho da vó. Toma! Ai, Matheus. Matheus. Que piada. O cara tomou uma na... Rússia. Não, é? Não era Slag, né? Agora é só mera Slag, filhado. Só mera Slag, né? Ai, Scott. Ai, Scott. Nossa, deu hit nele. Ela deve tomando a bunda ali de Mera Slag. Pra que alguém pediu. Ei, dá de chiro aqui. Olha o carinha de casa. Nossa, dá de chiro aqui. Toma, Mera Slag. Que... E a parou a vez. Morreu, 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 morreu. Ah... Ai, mano. Pô... Porra... Pô... Puta merda, velho. E atrás. Que vergonha. Até porque tá negativo. Hehehe. Se solta. Tava jogando tão bem, cara. Tô em primeiro lá, Lilão, cara. Fica. Tá louco, cachoeiro? Ah, eu também. Ah, eu não tô não. Porque esse viado... Eu vou jogar de AN então também Vamos ver quem fica primeiro Ah, cadê ele? Essa mira da AN aqui tá em guarda o pote Vai véi Tá guarda o pote Nossa véi Eu tava com mera slag Caraca Nossa, tu viu? Eu vi isso hein Seca Nossa véi Agora quem que tem primeiro Ah vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá Ah véi É sacanagem Olha o lag, o revê, peraí Cara, eles dois pra levar um tiro de merda Tá pedindo Nossa véi, levou dois aqui véi Toma Ai morre Morre Não matei Não, acabou a bala Não, não Ai Só que o cara de trás matou Caraca mano, acabou a bala Ai, bala, bala, bala Ih cara, é 6 barra 16, olha só Nossa véi, que isso Toma Eu não consigo jogar de merda Eles merda slag Não consigo jogar de aene de jeito nenhum Pô, ia te dar um tiro na fuça o cara te matou Adriano Nossa, tô venenado Eu tô correndo pro teto Eu tô correndo no caminho lá pro teto Eu tô correndo no caminho lá pro teto Acabamos de ter um traitar o objetivo prato Ah mentira, cara Aí sempre tem um camper né Ah É ele mesmo Que isso mano Ai Ai, ai Ah, na primeira tava melhor O desafio mesmo era aene Eita Todo mundo joga de mario de lag É Eu também sei de mario de lag mano Quem que inventou isso? Ah é, esporte, esporte Eu também não sei cara Toma seu pique aqui A gente é tudo doido mesmo mano, não diga não Vamos lá, tá véi Eita, não morreu não, viado Que mario de lag então Ah, acabou Acabou Boa velho Mas caramba velho Ah, tá bom pô Que vergonha Vou despedir doido Ah, tá bom pô Tchau